Olá, sejam bem-vindos ao DreamStation e hoje vamos a ir a uma aula rápida e simples de inglês para você aprender de forma simples e rápida. Enfim, hoje vamos falar sobre duas coisas. Eu vou estar falando de duas palavras e antes eu vou estar falando sobre por que nós falamos diferente, até com uma voz diferente, um timbre diferente quando estamos falando em inglês. Então, por exemplo, o nosso alfabeto, você fala assim A, B, C, D, E, F, G e por aí vai. Agora no alfabeto americano, só A, B, C, D, E, L, G, é totalmente, completamente diferente. Então, para pronunciar as palavras em inglês, até a sua língua vai de uma forma diferente na sua boca e você vai se acostumando como se você tivesse dois tipos de voz. Você acaba percebendo isso também nos americanos quando eles vêm para cá e eles não conseguem falar português e sai tudo enrolado porque eles têm essa tendência de puxar o R e, por incrível que pareça, quem é no rostino tem uma certa facilidade de aprender melhor a pronúncia em inglês do que o resto do país. Justamente por falar errado. Sinto muito. Mas, enfim, então vamos agora aprender as nossas duas palavras que seriam before and after. After and before. Before and after. After seria depois. And before seria antes. Duas palavras simples, mas importantes, que você usa o tempo todo para tudo em qualquer tipo de conversação, para falar antes e depois. Por exemplo... Before I go to the park. Antes de eu ir para o parque. After I go to the park. Depois de eu ir para o parque. Let's meet before I go to my English classes. So, vamos nos encontrar antes que eu vá para as minhas aulas de inglês. Let's meet after I go for my English classes. Vamos nos encontrar depois que eu for para as minhas aulas de inglês. Então, aí está um exemplo simples que você podia estar usando before and after. E agora, toda vez que você ler um texto em inglês, ou você escutar em qualquer filme, alguém falar before and after, você vai lembrar que essas duas palavras é antes e depois. Before, antes, after, depois. E aí, encerramos o nosso primeiro videozinho em inglês. Na verdade, é o segundo. A gente já tem aqui um no canal bem antigo, que eu comecei o projeto, mas não deu tempo de continuar. Mas agora a gente vai terminar em aulas todos os dias de inglês. Se vocês tiverem qualquer dúvida específica, deixe aqui nos comentários e vamos responder. Se vocês quiserem, respondemos em vídeo também. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se no botão vermelho. E nos vemos na próxima.